Oi gente, mais uma resenha da Bia para a gente refletir. Dizem que a gratidão é a maior de todas as virtudes. E a ingratidão talvez seja o pior dos nossos pecados. Quem é ingrato não valoriza nada que a vida lhe oferece e despreza aqueles que lhe oferecem alguma coisa melhor. Então eu diria que a ingratidão é típico das pessoas infelizes que se vitimizam, que não batalham pela vida e que se acham no direito de ter tudo que é dos outros. Ingratidão tem muito a ver com inveja, tem muito a ver com bajuladores, tudo num grande pacote. Então eu diria, seja grato. E grato não é ficar agradecendo, não. Grato é a gente saber que tudo que acontece para a gente tem um propósito, tem um motivo, mesmo que a gente não entenda. Então nada de ingratidão. Ingratidão não leva a nada. Ou melhor, leva a lugares que não são legais. Fica a dica para a gente refletir.